Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não tô brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já tá acostumado a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. O contrário, não? Ache o erro. O Bolsonaro, durante a campanha, se destacou como histórica pró-Estados Unidos, mas acabou sendo um líder bastante isolado e mal visto no Ocidente. Então, houve essa percepção. Isolado e mal visto no Ocidente por quem? As relações do Brasil com os Estados Unidos nunca foram tão boas quanto o governo Bolsonaro, talvez só no governo Figueiredo. Também essa interpretação de que... Claro, não tinha boa relação com a Venezuela, não tinha boa relação com o Irã, até com a Rússia tinha, mas com a Venezuela, com o Irã, com o Hamas, aí realmente a relação do Brasil era muito ruim. Realmente, você não ia ver o Bolsonaro tirando aquelas fotos de revista Tititi com o Macron. Realmente, aquilo você não ia ver. Mas dizer que o Brasil era mal visto? Onde que o Brasil era mal visto? O mundo mandato de Bolsonaro, sobretudo se for um mandato pós-ruptura democrática, seria uma grande oportunidade estratégica para a China para se aproximar de um Brasil com poucas outras opções e uma relação bastante complicada, tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa. Ou seja, olha o raciocínio de maluco. Se o Brasil não permitisse que o Lula chegasse ao poder, ele ia ter relações diplomáticas mais próximas com a China. Gênio. Alguém dá um troféu para esse cara. É muito inteligente. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Oliver. Agora, depois de ficar claro, de ficarem claras as intenções de Bolsonaro, ao ele deixar bastante evidente que não considerava Biden, você, quando nos explicava essa linha do tempo, falava do ano de 2022 e de encontros que compunham a tal campanha, de reconhecimento do terreno, para saber quem era contra, quem era a favor, quem eram as pontes, os vasos comunicantes, para que se informasse que os Estados Unidos não reconheceriam um presidente que estivessem importantes naquele momento. Bom, teve um caso interessante quando o Mourão, então, como vice-presidente... Entenda o seguinte, se houvesse um questionamento, se fosse cumprida a Constituição do Brasil, se fosse chamada que o presidente da Câmara assumisse, seja lá qual fosse o caminho que estava se desenhando, com a ação do Congresso, etc., os Estados Unidos não reconheceriam o próximo presidente. Ao menos era essa a ameaça. Eu, Paulo, acho que essa ameaça não teria sido cumprida. O presidente da República participou de um encontro no Council on Foreign Relations, um think tank importante nos Estados Unidos, e depois do evento teve uma conversa informal entre ele e o ex-embaixador americano... Entre o Mourão. O Mourão veio no CFR. O Council on Foreign Relations é tipo a meca dos globalistas internacionalistas das relações internacionais mundiais. A meca, sim. É a galera que manda no globalismo mundial estar no CFR. No Council on Foreign Relations. Do Brasil, Tom? E o Mourão foi lá. O Mourão. Lembrem do Mourão. Lembrem do Mourão. Lembrem da postura do Mourão no final do ano. O Shannon, que ainda é um ato relevante para fortalecer a relação bilateral, e naquela conversa informal, o Shannon disse que ele estava bastante preocupado com a situação, com o futuro da democracia brasileira. E o Mourão respondeu que ele, sim, também estava preocupado. E, obviamente, o Shannon relatou essa conversa depois para o governo americano, que foi interpretado em Washington como uma espécie de pedido velado de ajuda por parte do Mourão. Então, aquilo foi uma... Um pedido velado de ajuda do general Mourão? Não, peraí, deixa eu ver. ...levaram os Estados Unidos a acreditar que havia, de fato, um risco bastante concreto. Para isso, existe o comandante, né? O comandante teria que decidir. Não seria a iniciativa de... Mas o comandante de quem? O presidente da república? O presidente da república é o comandante em chefe das forças armadas. Ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as forças armadas. Aí você pode dizer... Mas tem negras, é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe. Você pode dizer isso. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe. Já houve em outros países, né? E em várias instâncias dessas conversas que eu tive com diplomatas americanos, eu tive a impressão de que muitas das informações que vazaram agora recentemente no Brasil sobre as conversas específicas que estavam acontecendo entre Bolsonaro e alguns generais em relação aos planos muito concretos de questionar o resultado, que os Estados Unidos estavam cientes desses planos bastante concretos e que havia uma percepção de que o risco era muito concreto. Repara que ele fala... Ele comente um outro falho aqui. Ele fala questionar os resultados. Ele não fala de golpe. Ele fala questionar o resultado. ...muito real e que só por meio da pressão sobre os militares brasileiros seria possível evitar ou minimizar o risco de uma possível ruptura, dizendo explicitamente que se o governo brasileiro, se as Forças Armadas brasileiras não reconhecerem o resultado, aquilo levaria a uma redução drástica da cooperação militar entre os Estados Unidos e o Brasil, uma redução de todo tipo de treinamento conjunto, de compartilhamento de inteligência, de fornecimento de material bélico. E tudo isso é muito importante para os generais aqui no Brasil e a avaliação americana... Eu não consigo. Eu sei que eu falo palavrão demais e que muita gente fica... fica chateada. Eu tenho muita senhora que me acompanha e tudo mais. Eu amo todas elas. Mas, cara, o que você pode falar sobre isso além de... PQP... 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 É onde eu moro com o ex-embaixador no CFR... A percepção de que não podia questionar o resultado e que a forma como eles conseguiriam que não houvesse questionamento dos resultados era dizer que se isso acontecer, as Forças Armadas brasileiras e as americanas vão perder completamente as relações entre elas, não vai ter mais treinamento conjunto. isso é um achaque. Isso é um achaque. E está tudo com excesso aqui. Escutem isso. Você não pode ser ouvido com naturalidade. Isso é de cair o outro da bunda. É que aquilo foi fundamental. Não foi a pressão diplomática, mas foi a pressão sobre as Forças Armadas brasileiras, sobretudo aquela parte das Forças Armadas que, de repente, estava mais disposta a acompanhar o Bolsonaro em uma possível ruptura democrática. De novo, possível ruptura democrática não é nada além de, como ele disse, questionamento do resultado. Ele que está dizendo. E o essencial foi a pressão sobre as Forças Armadas. O próprio Mourão, depois, em um post nas redes sociais, para acalmar os seus seguidores, os seguidores do Bolsonaro, disse, de certa forma, que foi, acima de tudo, o contexto internacional hostil a uma possível ruptura democrática que inviabilizou um golpe de Estado naquele momento. Ou seja, ele não disse não podemos implementar um golpe de Estado porque está completamente errado, mas ele disse, olha, na verdade, o cenário global não permite fazer esse tipo de coisa naquele momento. E eu diria que a função da importância que as Forças Armadas brasileiras dão a essa cooperação com os Estados Unidos e a versão que tem em relação a alternativas, que são alternativas, a Rússia e a China, que fornecem equipamentos venezuelanos, por exemplo, isso me parece realmente ter sido um papel, um elemento-chave dessa história. Eu queria destacar aqui... O elemento-chave dessa história foi, então, portanto, segundo o professor, justamente a ameaça da não-cooperação entre eles. Uma declaração de um ex-auto-funcionário do Departamento de Estado, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O nome dele é Michael McKeown. Ele diz, abre aspas, foi quase um ano inteiro de estratégia colocada em prática, com um objetivo muito específico... Um ano inteiro de estratégia colocada em prática. Os caras realmente... Olha o nível de articulação desses caras. ...com vista. Não de apoiar um candidato brasileiro ou outro, mas focada fortemente em que o processo funcionasse. Fecha aspas. A percepção que eu tive dialogando com diplomatas americanos, que houve uma percepção muito clara sobre uma ameaça concreta à democracia brasileira. É claro que os americanos sabiam das pesquisas de opinião no Brasil. De acordo com as pesquisas, né? As pesquisas da data folha e por aí vai. Mas isso é porque a gente pode questionar. ... do pro-americano, né? E não havia uma expectativa por parte de Washington que o Lula, depois de uma vitória, ia fazer concessões importantes aos Estados Unidos devido a essa campanha de pressão. O mais importante nesse sentido foi a contenção de danos da perspectiva americana, evitar uma crise política, uma ruptura democrática no Brasil, que poderia ter consequências negativas para toda a região. Agora, a diplomacia americana está muito presente no Brasil, acompanha de perto, teve um bom diálogo, um amplo diálogo com as Forças Armadas brasileiras. Então, me parece que nessas conversas bilaterais... Isso é um diálogo, é uma conversa bilateral. Ou você aceita o resultado... Ou vocês aceitam isso, ou... Nós isolamos o Brasil da comunidade internacional e as Forças Armadas americanas cortam completamente a cooperação com as Forças Armadas brasileiras e vocês vão comendo a mão dos chineses. Isso são conversas diplomáticas bilaterais, é um diálogo internacional. Diálogo... Provavelmente, Washington também obteve informações sobre planos específicos que estavam sendo desenvolvidos em relação ao possível... Depois circularam, inclusive, relatórios com uma avaliação específica sobre as opiniões políticas de cada general, sobre o risco que cada general brasileiro representava para a democracia brasileira. Opa, peraí. Então, quer dizer que também tinha, além das informações que eu estava tornando público, também tinha relatório falando da posição de cada um dos generais? Eu achei que isso era incitar o golpe? Não? Essa questão de... Quer dizer que, então, tinha generais com posições, cada um com uma posição diferente? Rapaz, eu achei que era fake news minha, desinformação. Não era desinformação, não? Eu vi um desses relatórios e foi interessante porque os generais... Ele viu um desses relatórios? Peraí. Relatórios da CIA, ou de quem quer que seja, do governo americano, estão sendo mostrados a um professor da Fundação Getúlio Vargas? Com possivelmente a maior vocação antidemocrática tinha uma cor vermelha, o que é engraçado no contexto político interno aqui no Brasil, e os que não representavam risco à democracia... uma lista vermelha dos generais patriotas brasileiros. Reparem que ele está dizendo que ele viu um relatório que tem uma lista vermelha dos militares brasileiros. O Santos diz que é engraçado é que os vermelhos no Brasil obviamente significam diferente do que para os americanos. A democracia brasileira, na interpretação desses analistas, estavam de corporeada. Então, a campanha diplomática americana se concentrava, sobretudo, nos generais, que, na interpretação de Washington, representavam um grande risco. Você destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos nossos... Tem uma passagem particularmente curiosa. De novo, questionamentos. ...que envolve Taiwan e garantia do envio de chips. Como é que foi esse movimento? Ele também contou com o apoio diplomático dos Estados Unidos. Em função da pandemia, houve uma escassez geral de semicondutores, de chips. Isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira, do Paraná, que teve que atualizar. E desde 2021, na verdade, houve essa escassez. E durante o ano de 2022, foi preciso obter semicondutores. apesar dessa crise, o TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer, olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização, são disso, não podemos confiar. ...que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo... A voz alterada aqui é a voz do presidente Bolsonaro. ...ponto final. Não vou nem falar mais nada. A gente só fala o que a gente tem capacidade de cumprir. Essas coisas tiram credibilidade. ladrais não nos dedos, né? Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022, eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça um tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque às vezes você sabe se a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? O que é o que é o que é?